Gente, esse negócio de estilo, você é uma palhaçada, né? Eu tava folheando essa revista aqui, aí tava vendo essas atrizes, vai dando raiva na gente, só porque a gente vê que a gente não tem estilo. A gente não tem. O estilo da gente é o estilo que tá em casa. Dona de casa. É um estilo assim, é bob roupa. Acabou. O que botou, tá botado. Entendeu? Não tem muito estilo. Marcelina, minha filha, também não tem estilo. Porque ela tá imensa. O estilo dela é o quê? É o que dá. O que deu nela, que é o estilo dela. Que geralmente é batas e coisas desvoaçantes. Que é o que cabe nela, pra esconder a obesidade. Juliano, meu filho, tem. O estilo dele é colorido. É inspirado sempre numa coisa meio arco-íris. Pavão. Pavãozinho, né? Antigamente, era o tal do clube. Hoje em dia, eu não sei. Porque é meio assim, eu acho que os gays usam o que o Juliano usa. A galera que é o gay. Aí eles usam. Se bem que os gays, hoje em dia, eles tão pegando a coisa mais sóbria mesmo. Mas sem nada mesmo. Tô querendo ficar mais masculino. Mas meu filho continuou no passado, porque ele é vintage. Aí fala pra mim que ele é vintage. Aí ele usa roupa antiga. Mas a gente mesmo, que é dona de cara, não tem estilo. O estilo da gente é uma roupa, uma vassoura na mão. Aí é o estilo. Pegou esse? Mary Pop! Se você é aquela pessoa que acorda de manhã, bota qualquer roupinha pra ir trabalhar, e acha que tá na moda, você tá enganada, tá? O que você pode estar vestindo, você pode estar totalmente equivocada. Porque a moda não é assim não, tá? Moda tem explicação às coisas. Não fica achando que é solto, entendeu? Moda é uma coisa engajada, tá? A moda pode ser filosófica, tá? Porque a moda, ela quer explicar o que você tá vestindo, entendeu? Ela quer explicar o que ela fez, por que que ela fez. Tudo tem uma explicação. Não é assim solto. Ou botar uma coisinha e vou na padaria. Não é assim não, gente. Você poderia me explicar um pouco sobre a sua coleção? Meu amor, a minha coleção, ela não precisa ser explicada. Até porque a coleção que precisa ser explicada é uma coleção que não atingiu o coração do público. É uma coleção que não atingiu a sua meta enquanto roupa, enquanto moda, enquanto produto. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Que é uma coisa da oposição paradoxal, do paradoxo, que se opõe ao próprio paradoxo. Essa mulher é uma mulher pós-apocalíptica, né? Ela é uma guerreira que sofreu, né? Mas não perdeu a sua feminilidade, a sua condição enquanto mulher e enquanto fêmea. E qual foram as suas inspirações pra esse trabalho? Eu li todo o testamento, o Velho Testamento, né? Eu li a obra toda de Freud, dei uma pincelada em Jorge Amado e mergulhei, de fato, no Candomblé. Muito obrigado. Isso não é mais uma roupa, isso é um monumento à sabedoria humana. Muito obrigado. Isso é o futuro, repetindo o passado, é o grande museu, né? Das grandes novidades, citado por Cazuza nos anos 80. Obrigado. Aliás, Cazuza é barão vermelho, todo rock brasileiro, nacional, universal, né? Também foram fontes de inspiração pra esse trabalho que carrega a marca da ousadia. Muito obrigado. Da rebeldia, da anarquia e aí por aí vai. Obrigado. E não é só isso, é isso e mais isso e muito mais, muito mais do que isso. Esse negócio de style, você tem que tomar cuidado, entendeu? Não dá pra você ficar achando que qualquer um pode ter style, não. Entendeu? Uma coisa é você pegar um galã de cinema hollywoodiano e misturar a roupa dele, botar um xadrez com um colorido com uma bola, entendeu? Que aí é nele e fica maneiro. Eu, por exemplo, se eu misturo um xadrez com um alistrado, eu vou pra estrapalhões na hora. Não tem nem conversa. Esse negócio de estilo, você tem que tomar cuidado com isso. Porque pra você ter um estilo maneiro, você tem que ter uma atitude maneira. Uma coisa combina com a outra. Saiu até uma pesquisa agora na revista inglesa dizendo que existem quatro caras no mundo que sabem sustentar o estilo que eles têm. Por exemplo, um é aquele bad pitch, qualquer merda que tá caro naquele cara, tá maneiro. Tá com uma flanela, tá maneiro. Aquele cara sustenta, porque ele tem um olhão bonito, ele chega bem, ele tem uma boca rosa, né? Outro cara que sustenta o estilo é aquele piratas no Caribe, o Johnny Depp. O Johnny Depp é um cara que também sustenta. Tá sempre bem vestido, tá sempre legal, tem um olhão, chega, tem presença, é um cara talentoso. Sustenta o estilo, tem carisma, entendeu? Outro cara também que você é aquele cara que nem uma passa, que a cara já tá bem ruim, encarquilhada mesmo, o Vic Jagger, né? Aquele cara do Rolling Stone. O cara do Rolling Stone sustenta o estilo dele, que é um estilo meio pânico, meio anárquico, né? Eu gosto daquele estilo dele. Ele é meio doidão assim, entendeu? Ele sempre foi doidão. Eu gosto dele. É o estilo dele, ele sustenta aquilo, entendeu? Agora, o quarto cara sou eu. Saiu na revista, falando que eu sou o quarto cara da América Latina, representando a América Latina, sou eu. Hoje, por exemplo, aqui eu botei o quê? Eu joguei um xadrez, joguei aqui dentro um listado, que é pra contrastar com o xadrez. Você bota xadrez, você bota listado. Você botar xadrez com o xadrez já não dá. Tá uma sacação minha. Joguei um amarelo por dentro, combinei com aqui, ó. Relógio com amarelo, com amarelo. Tá entendendo? E manda o estilo. Mas tem que ter a cara. Entendeu? Tem que ter uma presença. Tem que ter, ó. Tem que ter um estilo. Se alguém olha pra mim, eu já fico assim na festa, ó. Pra usar essa roupa tem que estar assim, ó. Tem que ter o carão, entendeu? Alguém me chamou daqui, eu faço assim, ó. Ó, eu dou uma olhada. Entendeu? Aí, por exemplo, a mulherzinha, a mulherzinha daqui tá me chamando, eu já faço assim, ó. Tem que ter estilo, cara. A moda, cada dia que passa, tem me ajudado muito, né? Porque essas coisas meio, jogar um colorido, essa moda meio retrô de anéis, brincos, né? Muitas bolas. Isso tudo me dá uma ajudada, porque se vai me dando uma confundida, aí eu saio lesa, né? Então eu gosto muito. Porque a moda crua, aquela coisa nude, pastel, eu tenho pavor. Eu fujo daquilo. Porque eu vou pegar, por exemplo, a natureza, né? O Tucano, por exemplo. Ele nasceu lindo já, né? Os traços. A composição do Tucano é muito bonita. Você pegar o pavão também, ele tem cores maravilhosas. Agora, eu crua, eu... Você corre. Confia em mim que você corre. Aí eu tenho que dar uma melhorada, né? Então eu devo muito à moda, né? A moda me ajuda muito, essa coisa meio embolada, meio colorida. Gosto muito, agradeço. Sou eternamente grata. A moda. Acredito, gente! Alinha! Amore! Tudo bem? E aí, amor? Gente, o que você fez? Você tá gata. Imagina, gente. Tô decadente. Tô passando a perna. Decadente, amor. Olha pra você. Levanta aí pra eu ver. Não, não posso levantar assim, não, gente. Gente, tá linda. Vou levantar aqui e dar uma volta e me encalaca inteira. Não posso, não. Isso aqui é um vestido caríssimo que eu comprei, que é praticamente uma limpospiração. Você bota e fica magra. Mas eu tô 8 quilos mais gorda. Amor, tá maravilhosa. Não pira. Tá magra, sinistra. Eu queria ver você em pé, né? Mas você não quer levantar, tá fazendo charme. Não, não vou levantar, não. Ih, amiga, tá doida. E a maquiagem tá boa também. Amor, tá sinistra. Caríssima. Amor, tá pêssego. Pêssego. Mas, amor, isso aqui é uma maquiagem que é praticamente um Photoshop na cara. Eu comprei essa maquiagem, sabe onde? No Egito. Por isso que eu fico assim, amor. É Photoshopada. Isso exagerado é nada. É assim, amor. Por baixo, amiga, eu sou outra coisa. E esse cabelo. Cabelo também. Caríssimo. Vai falar também que cabelo é disso. Caríssimo. Minha escova. Amor, isso aqui tá longe do meu DNA, tá? Só pra você saber. Isso aqui é outra coisa. Não, eu te conheci era verdade. Exato. Meu cabelo é cachado, não, amor. É crespo. Não é que nada. É, eu não tá gato. Que o dinheiro não faz, né, gente? Eu tô parada aqui, tô linda. Mas se passar um espírito zombeteiro, arrancar minha roupa, eu vou presa. Com falsidade ideológica. Ah, é? Você vai presa junto, que tá me elogiando. Eu? É, amor. Formação de quadrilha. Vai nessa. Estilo, realmente, é um tema que tem muitas possibilidades, né? Um tema muito vasto, né? Muito amplo, né? Mas é que agora deu uma pegada aqui que eu tô meio esgotada, assim, sem o que falar. Assim, não sei o que que eu... Ah, de repente, pode falar sobre o quê? Sobre estilos musicais. Aí dá uma enchida na linguiça aqui rápido, entendeu? Estilo musical, entendeu? Que aí temos a Mogao Costa, por exemplo, com a bossa, né? Temos o quê? Temos o Maelba Ramalho com o Frevo, né? Temos a Ivete Sangalo com as Labaredas Empolgativas, né? Maria Bethânia com o Drama. Obrigada, André. É isso, gente. Entendeu? As cantoras são assim. Tem umas que são mais atazanadas, mais empolgativas, pulativas, né? Que geralmente são as baianas, né? Tem umas que são mais intensas, né? Mais profundas, né? No meio da música, elas transmitem uma coisa assim, engajada, né? Geralmente são as mineiras, né? Eu podia ir embora daqui hoje e deixar de agradecer essa galera dessa terra boa, né? Essa galera dessa terra que pariu. Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso. Milton, né? Nosso querido Milton, né? Esse... Maravilhoso. Tá tudo certo aí pra gente fazer mais uma última canjinha aqui maravilhosa dessa terra. Terra boa e gostosa. Gosto muito dessa música. O Brasil... Samba que dá... Bamboleio... Vai chegar... O Brasil... Meu amor... Terra de nosso senhor... Brasil... Pra mim... Tem as cabeçudas, né? Aquelas cantoras mais cult, né? Experimental, né? Que geralmente são as paulistas, né? Elas fazem umas coisas meio que... Só elas entendem. Assim, a gente não... Entende muito. Mar, marimoto, mar, marimoto, mar. Mar, mar, morto, mar, morto, morto, mar. Mariposa, casa, casa, casa com casa, cá. E tem aquelas mais desbocadas, né? Mais soltas, né? Mais marrentas, né? Que são... Aí já são mais as cariocas, né? As cariocas são mais assim... Bota o som aí, caralho! Vai tomar no c**o! Vai se c**ter! Vai pro c**o! Filho da c**o! Vai chupar c**o!